Guilty Gear Exxon de novo, que está saindo para o PC, para o Xbox One e para o Play 4 e um detalhe interessante é que ele foi construído a engine dele, basicamente foi feita em cima do Guilty Gear XRD esse game que a gente vai jogar hoje traz o mesmo tipo de gráficos e toda aquela ação insana que a gente está vendo nesse novo Dragon Ball bom, a gente não vai jogar o Dragon Ball, a gente vai jogar o Guilty Gear e vamos lá, porque vamos deixar de papo e vamos para a pancadaria e aí estamos na tela de escolha dos personagens temos aqui algumas caras novas outras antigas bom, eu vou jogar mais uma vez com o Soul Bad Guy, que foi o personagem que eu joguei noquele vídeo que eu fiz sobre o Guilty Gear do Playstation 1, se você não viu dá uma conferida dele depois agora vamos jogar aqui a versão Exxord do Guilty Gear com o Soul Bad Guy novamente que é o personagem que eu mais sei jogar nesse game eu não jogo tão bem assim o Guilty Gear XRD eu não sou nenhum competidor é um profissional e o Soul Bad Guy é o personagem que eu consigo jogar melhor nessa série então vai ser com ele mesmo vamos lá como vocês estão vendo o jogo começa com uma introdução do personagem em forma de anime ou pelo menos parecendo um anime simulando um anime como eu falei que esse jogo usa os gráficos iguais ao do Dragon Ball Z novo o que eu quis dizer foi que os gráficos parecem gráficos desenhados à mão porém eles são gráficos em 3D como os de Virtua Fighter, Tekken e outros jogos mas eles parecem completamente jogos 2D é uma técnica muito absurda é muito bem feita deve dar um trabalho enorme para os caras fazerem isso porque tem todo um trabalho de quadro a quadro onde eles vão diminuindo a quantidade de quadros de animação do jogo em 3D para poder ficar parecido com um jogo em 2D é uma coisa bem interessante bem bacana e o resultado que é o que nos interessa é sensacional é o começo o Soul Bad Guy usa uma espécie de espada que é uma mistura de espingarda fuzil, sei lá com uma espada ele começou hein vamos lá esse jogo foi lançado para o Playstation 3 e para o Playstation 4 também eu estou jogando hoje a versão do Playstation 3 direto do console real vamos tentar riscar alguns rombos aqui isso o especial que a gente pode chamar né e pode acabar com a luta nossa mas também perdemos a barra de especial bom, trancadinha na cara pesadinha na cara e começamos ganhando com isso que importa né vamos para o round 2 agora adoro esse combo uma das características fortes desse game né é a trilha sonora dele para quem conhece o game deste dia na série 20 aqui tem versões para vários consoles drink act, hot spots, bravewood né e até SP também ó, especialzinho toma lindo tenta fazer um especial tenta fazer um especial ahhh 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 matei lindo e essa animação aí animação aí de término de luta é muito sensacional né cara olha só cara o personagem tem a sua própria pose né a sua própria historinha e é muito bacana jogar em cada um para ver cada uma delas aí você deveria ter vindo mais rápido então você não tem que vir mais rápido dê mais rápido o que vem com a Dua começou vamos lá aaaah tem que maneiro hein vamos Ah não, pegou outra coisa, tem uns golpes que dão impacto nos inimigos que eu ainda não aprendi exatamente como usar todos eles Ainda estou meio que aprendendo ainda, apesar de que é um jogo já até meio fácil, tem um tempinho que lançou Inclusive já tem uma versão nova, inclusive já tem uma versão nova desse game, mas eu ainda não joguei ela E o que eu estou jogando, como vocês viram, é a versão no play 3, no controle do play 3 sem filho Ok, deixa eu jogar aqui, senão eu vou perder O outro jogo que eu também quero trazer aqui em breve é o Crash Dream, que também é da Arc System Ah cara, que especialista Fazendo aquele comando, ele fica tipo incorporado ali, você pode fazer várias semanas impossíveis Ah, acabou o poder Ai Toma Ah, que lindo E agora a roqueira Uma coisa muito interessante, caso você se interesse, é que é possível fazer cross-plataforma com o pessoal do play 3 e o do play 4 Se você tem a versão do play 3 e o seu amigo tem no play 4, você pode jogar online contra ele É uma adição muito interessante Ah, que lindo Eu inclusive costumo jogar, eu não tenho play 4 ainda, eu costumo jogar esse jogo aqui Ah, toma Ai São muitas sequências, é muito gumbaneiro que tem esse jogo E eu costumo jogar com esse caminho, quer dizer, tem um tempinho que a gente não joga né Slash Esse giro da câmera assim né cara Você olhando assim, pare e ver Parece um jogo 2D, parece um jogo desenhado na mão como Street Fighter e outros né Mas é um jogo 3D cara, tanto o cenário quanto os personagens, não só O cenário, que é alguns jogos mais antigos usavam aquele truque para fazer os cenários em 3D e os personagens em 2D né Coisa que não acontece aqui, tudo em 3D mesmo Ah, tomou, criança Toma 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 Vou tentar fazer o especial que mata na hora Pegou 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 mano Olha a animação Fica ali Traz até especial né, uma ideia de RPG Que isso cara Lembra até um pouco daquele jogo que eu joguei né Há algum tempo atrás Do 360 O Battle Fantasy Ele lembra um pouquinho também Que os personagens são em 3D Mas ele não tinha esse nível De perfeição gráfica né Que só alcançou nesse jogo aí Já vem pegando carona no golfinho E vamos embora Realmente o nível que eles conseguiram de gráfico nesse jogo é uma coisa meio que absurda cara Parece desenho hoje Realmente a gente já tem um bom tempo que a técnica do Cell Shed né Já tá aí no mercado do videogame Mas nunca a gente viu um jogo que tem uma qualidade Que parecesse realmente um jogo desenhado a mão Que os jogos 3D ainda tinham aquela cara Mesmo com Cell Shed De jogo 3D Você ainda sentia né Que tava vendo um jogo 3D Que não Aqui não Uma pessoa menos avisada Não Desavisada Pode imaginar que é um jogo desenhado a mão esse aqui Não é Ai deu fim na minha cara Toma Vai pegar Vai pegar Vai pegar Fazendo caras em bocas a menina ali Vê que o jogo apesar de ter passado pra 3D Ele não perdeu em nada a velocidade E a jogabilidade dos jogos antigos Que eram desenhados a mão desde depois 1 É realmente um absurdo cara Eles conseguiram Eu tô muito louco pra jogar esse Dragon Ball Mas eu tô esperando abaixar Ele conta muito cara Não vou pagar o preço que estão cobrando agora no lançamento É uma dica que eu dou cara É Não comprar jogo no lançamento Não compre jogo nenhum no lançamento cara A não ser que você queira muito Tenha muita grana sobrando né Porque realmente depois de um tempo Eles abaixam e abaixam muito Agora de novo Especial de RPG E Nossa Que estrago hein Explosou a tona aqui Aprenda a lutar Eu morro tentando Aprenda a lutar Aprenda a lutar Eu morro tentando Aprenda a lutar Eu morro tentando Aprenda a lutar Como eu falei também Em breve eu pretendo trazer também Um outro jogo da Arc System Que é o Blast Boom Devo trazer de outras diversas versões Tem para Playstation 2 O Xbox One Ai toma Eu tenho ele para Playstation 2 E para Playstation 2 E para Playstation 2 E para Playstation 2 E para Playstation 2 O que eu tenho é o seguinte Que saiu Inclusive já tem uma nova aí Que já vai entrar Até nos futuros campeonatos aí Que vão ter Uma Blast Boom Uma coisa assim Acho que tem esse nome Estava com muita vontade De jogar esse jogo Porque eu gosto bastante Da série Blast Boom também Mas o que eu queria falar É que esse jogo Que eu quero trazer Essa última versão Que eu tenho Ela apesar de ser feita Pela Arc System E esse jogo Que eu tenho Ele foi feito Depois do Goot Gear XRD Mas ele não traz Esse tipo de gráfico Ele não traz O mesmo tipo de gráfico antigo Os cenários São em 3D Alguns deles E os bonecos São desenhados São desenhados mesmo São em 3D Com esse aspecto De desenho animado Não Desenho assim em 3D Um bom Inverno do Avereiro Desenho da mão Mas é um jogo Sensacional Uma jogabilidade Fantástica Se você não conhece Eu recomendo demais Pera Especialmente Com algum maior poder Por que ele não está saindo? Ah, agora sei Vem Esse aqui pega um monte de liquidos Muito lindo Muito lindo Essa gelada de câmera Que dá Seria impossível Se o jogo fosse realmente Desenhado em 2D Entendeu? Se ele fosse realmente Desenhado a mão E agora como eu terminei Esse especial Teve uma animação diferente Bem bacana E agora é a vez do Axl Rose Cover do jogo Esse personagem sempre me lembrou um pouco Billy Kane Pra ele usar essa bandana na cabeça E usar também um bastão Apesar de que o bastão dele é tipo chaco Com umas lanças ali Mas é interessante também Lembra um pouco Não sei por que Sempre me lembrou Não sei por que Mas é por causa da bandana na cabeça Billy Kane Do Fatal Fury Que eu estou falando Essa galera conhece Às vezes eu falo as coisas Esqueço de concluir o que eu estou falando A gente jogando aqui A gente tem que se concentrar no jogo Aí às vezes a gente começa uma linha de raciocínio Daqui a gente tem que fazer outra coisa já Porque as coisas vão mudando O jogo de luta é muito dinâmico Não tem tempo para parar e ficar olhando Pensando Tem que sair batendo Desgraçado de gol Ah Espera 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 Pegou ali Meu Deus Tá Vem na mais deus Ahn Deu? Isso Os cenários são interessantíssimos também Né cara É o cenário Parece um castelo Feito com uma cabeça de abóbora Ficaria ótimo no disco da Halloween Hahahaha Quem conhece a banda sabe Que são os abóboras Os abóbora rudimental Não os abóbora selvagens Os abóbora selvagens Hahahaha Os abóbora selvagens também Ah, pegou! Pega tudo! Pega tudo! Pega! Toma! Ah, que vida! Caraca! Pega! Não vai não! Vai morrer de graça! Agora é hora de enfrentar o Kai, que é o Ken desse jogo. Se o Soul Badgar é o Ryu, o Kai é o Ken, com certeza. Pega tudo! Vamos lá! Aaaaah... Tanto que eu estou inventando todo o combo aqui... Tanto que nem difícil, dá para ir desligar, né? Aaaaah... Toma! Lindo! Isso! Agora você não dá... Não dá espaço para ele. Se der espaço, eu certeza que você vai tomar fome. Tomou! Tomou! Muito bom esse combínio, cara. Esse combínio básico dele aqui é melhor de tudo, cara. Nossa, eu soco rápido! Soco médio, depois chute, porque eu estou em forte, né? Eu vejo o bom chute da terta e ainda dá para me dar um Ryu ali. Aí você vai falar, não é o Ryu, tipo, ele não tem Ryu, assim mesmo. Não entendo. Mas eu não sei o nome do golpe. Pau! Parece que ele me acerta, maluco. Agora eu vou jogar em outro lugar. E agora eu vou voltar. Vou localizar o League Undertale! De functional em um lugar aqui até meu momento! Não sei o que, com Effects, agora eu vou jogar dentro dos你elinhos... Não sei o que, né? Então ela tem que chegar ali a pouco, e eu tenían ali! Que engraçado! Este combínio é hora de terminar tudo... E diminuir isso, era uma chose-o queoeishbulli! Sensacional! Começou, hein? Começou roubadeira! Não! Não! Isso! A alma não é especial não, né? Não é especial não! Caraca! A alma não é especial! Caraca! Isso aí deu pra alguma coisa isso! Isso! Mandando direto! Para não? Ah, conseguiu! Um pouquinho a sorte, né? Quase morrendo, mas consegui! Caraca! Que cenário é esse, mano? Um cenário incrível ali! Vocês estão olhando aqui o cenário no fundo? Caraca! Parece um apocalipse! O armário é Dome! Muito lindo! Isso! Que surra! Agora eu vejo como batendo! Caraca! Caraca! Não! Não! Deixa eu te sentindo! A noite! Hoje não está sobre a Axie! Nossa, mas como bate? Meu Deus! Dez de passo! Meu Deus! Não é especial não, mô! Não é especial não! O que? Caraca! Amém! Amém! Consegui ganhando a sorte de novo cara, consegui fazendo alto cara. E é isso aí galera, com o final do game eu vou me despedindo de vocês, espero que vocês tenham gostado e se você gostou deixa aquele like, se não está inscrito se inscreva no canal para acompanhar nossos vídeos ok? Agradeço quem assistiu até aqui, não esqueça de comentar também que outros jogos de luta vocês gostariam de ver nessa série tá ok? Fico no aguardo dos comentários de vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo, tchau tchau. Tchau tchau. 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 O que você sabe? Ok, isso é suficiente. Eu estou completamente expendida. Eu sou um peão, você vê? É hora de morrer. Vamos juntos! Get out of there, agora! Estou preparando para te destruir! F***. F***.